Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui da XTV, falando de mídia em dó pra vocês. Hoje vamos falar sobre localização das telas em dó dentro do teu projeto, beleza? Mas claro, antes de entrar nesse assunto que é muito importante, não pode botar telas aleatórias dentro de um ponto de venda, você tem que saber a localização exata. E já já vão entrar nesse assunto. Antes disso, você está vendo aí que nós estamos no clima junino, meio junino aqui no nosso estado, no nosso nordestão, no nosso Pernambuco, nossa cidade de Arco Verde, então tem que estar aqui. Vai ser esse mês todinho, vocês me vendo aí com essa beca aqui junina. Então, pessoal, vamos lá. Aqui embaixo, em todos os nossos cursos, né? Especialista em TV em dó, tem aqui a franquia, tem aqui embaixo o e-book. Escolha um curso que ele cabe no seu sonho, no seu orçamento, no seu bolso. Também aqui embaixo tem o link pro pessoal que é dono de empresa e quer colocar uma TV em dó lá, mas não quer contratar terceirizados, quer negociar direto. Aqui tem um link. Então, aqui tem pra todo gosto e todo bolso. Então, basta você escolher. Outra informação é, dá um like aqui no nosso canal, clica, segue, ativa o sininho, que a gente depende muito desses ok aqui, do seu comentário, se está bom, se não está bom, fale, que a gente vai fazer. E está buscando sempre o melhor. É três anos aqui, três anos não. É o quarto ano que eu estou aqui nesse canal, trabalhando aqui, falando de mil e dó. Tem nada igual aí no mercado, beleza? O que eu dou de graça aqui, os outros não fazem nem pagando. Então, se liga nisso aí. Então, valoriza o canal e dá o teu like aqui. Segue a gente rumo aos três mil. Se eu não chegar aos três mil, eu vou parar esse canal aqui, né? Eu não quero parar. Eu quero falar de TV em dó pra vocês. Beleza? Então, chega de enrolação e vamos falar do assunto de hoje, que é a questão de telas no ponto de venda. Pessoal, você foi lá, fechou, negociou com o dono do ponto de venda, está fechado. Então, tem várias dúvidas aí nesse momento. Que tamanho da tela eu vou colocar? Qual local? Muita gente bota aleatória. Já aconteceu, vou dar um exemplo aqui. A gente fechou com o dono da academia, pode ter um franqueado nosso. E ele disse o quê? Lá no meio da academia, até chegar no local de marração, tem uma lanchonetezinha. Aí na cabeça dele, o local era lanchonete. Paz, vamos botar aqui na lanchonete? Porque todo mundo passa. Todo mundo passa. Beleza. Ele não pensou errado, não. Só que a localização não está correta. Por quê, pessoal? Não é onde passa. É onde o pessoal para. Então, dentro de uma academia, o melhor local são onde estão as esteiras, as bicicletas. O pessoal que vai fazer o cardio, naquela área ali. Porque quando a pessoa para ali para aquela esteira, no mínimo, ele vai com aquecimento inicial. Quando termina de malhar, ele vai lá passar mais 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Tem gente que passa até quase uma hora. Então, assim, tem que prestar muita atenção na localização. Outra vez, a gente fechou com a casa lotérica. Aí o dono da lotérica disse, não, bota aqui na parede da entrada, logo no início. Não, rapaz, bota aqui porque todo mundo aqui na rua passa e já está vendo. E que entra também. Nada a ver, né? Assim, na cabeça dele, do jeito que ele pensa, não estava errado. Mas a gente que é o profissional do mercado é diferente. A tela dentro da lotérica tem que estar lá mais próxima ao caixa possível, virado para frente. E tem casa lotérica que tem caixas que são mais movimentadas que os outros. Por exemplo, tem lotérica que tem 5 caixas, mas o caixa 1 e o 2 é mais movimentado. Então, sempre tem prioridade a colocar lá ou o suporte de parede, de cima para baixo, ou na lateral, voltada para aquele pessoal. Porque TV em dó é onde o pessoal para, não é onde o pessoal passa. Pega a visão. Já falei da academia, já falei da casa lotérica. Outro exemplo foi na panificadora. A gente fez isso lá com o dono da panificadora. E essa panificadora tem uma areazinha lá para você tomar café ou almoçar, e às vezes até jantar. E ele disse, não, rapaz, vamos botar aqui a TV, nessa área aqui que o pessoal para para lanchar. Beleza. Ele, na visão dele, não está errada. Mas quem é o profissional da área somos nós. Dentro da panificadora, que é o terceiro e último exemplo que eu vou dar aqui hoje para vocês, a TV tem que estar ou onde se para para solicitar o pedido, que é lá no balcão, normalmente, a panificadora tem. Você vai lá, vai pedir seu pão. Então, enquanto aquela atendente está colocando lá 5, 6, 10 pães no seu pedido, a TV está lá e vocês estão olhando para ela. Não vocês, né? O cliente está olhando para ela, esperando o atendimento. E é aquela turma que está ali na fila. É o primeiro local. E se não conseguir lá, porque está cheio de forno e tal, tal, ou outras coisas, você vai colocar lá no caixa. No caixa, todo mundo passa, de ida, todo mundo passa de volta e todo mundo para para pagar. Então, a fila está lá. É o pessoal pagando pelo pão, principalmente os horários de pico, né? Que é 6 da manhã, 7 da manhã e 17 horas, 18 horas, 19 horas, está aquela fila lá. Com a TV localizada próxima ao caixa, todo mundo que está na fila vai ver os anunciantes do teu projeto. Então, pega a dica, pega a visão, implanta o teu modelo de negócio aí. Essas dicas aqui valem ouro. Beleza, pessoal? Então, Deus abençoe a vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.